Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Boa noite a todos, terceiro vídeo do dia de hoje. Se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental para o crescimento. Me segue lá no Instagram, diegoleonardo.gonçalves. Lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do Canal de Fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo. Então se inscreva no canal e me segue lá no Instagram. Eu estou abrindo aqui a página do Botafogo para trazer algumas informações importantes. Todos contra a SA. É isso mesmo, todos contra a SA. Como eu falo, todos é todos mesmo. As pessoas que estão a favor da SA é eu e vocês. Somos torcedores e queremos ver o nosso time brigando por coisas maiores. A gente sim é torcedor e a gente sim quer ver o bem do Botafogo. Vou trazer essas duas informações importantes. Justiça nega pedido do Botafogo por retorno ao ato trabalhista. Alguém se surpreende com isso? Então vai continuar ainda mais as penhoras, vai continuar mais as dívidas, vai continuar jogadores que entram na justiça que o Botafogo não pagou e o caos ainda vai continuar em general severiano. Mas o pior de tudo é isso daqui. Só se os proprietários entram com ação para suspender reunião da Botafogo S.A. Pelo menos desse lado a justiça manteve, justiça mantém. Como pode, né? O cara é sócio proprietário. Qual o objetivo dele em cancelar a reunião da Botafogo S.A.? Qual é o motivo? Até deixando um tempo para vocês pensarem também e responder comigo aí nos comentários. Não tem. Então é notícia atrás de notícias ruins. E a gente fica muito chateado, muito triste, porque, cara, não é possível que esses caras que estão lá dentro hoje estão conformados. Para eles está bom. Botafogo não briga por nada. Botafogo não é protagonista do futebol brasileiro há muito tempo. Botafogo tem uma história riquíssima, uma camisa pesadíssima. Mas se não tiver pessoas gabaritadas, pessoas que realmente amam o clube, o caos vai vir à tona. O caos vai cada vez ficar pior. Então é muito difícil a situação do Botafogo hoje em relação às pessoas que trabalham lá dentro, às jornalistas também, né, de emissoras aí que só trazem tragédias, e também da nossa justiça, que só joga contra também o Botafogo. Tudo que é a favor do Botafogo, eles negam. E tudo que é contra o Botafogo, eles aprovam. Então, infelizmente, é muito triste ver o Botafogo nessa situação. Só para terminar o vídeo de hoje com uma notícia, não sei se é boa, mas é uma notícia, Botafogo anuncia a contratação do lateral direito Daniel Borges. Então, o Daniel Borges aí é apresentado, passou por exames médicos, e agora a gente vai aguardar se realmente é uma notícia boa ou se não é uma notícia boa. É importantíssima a sua inscrição, porque a gente vai representar vocês. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar o torcedor. Então, vem aqui nesse botãozinho vermelho, inscreva-se no canal, deixe seu like, me segue lá no Instagram, dieguleonardo.gonçalves. Lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do Canal de Fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo. Boa noite a todos, muito obrigado pela audiência, um abraço, valeu e até o próximo vídeo. Tchau, galera!